Que horas são, pai? Calma, minha filha. Daqui a pouco eles estão chegando. Deus, ela é capaz de sumir com a Marcinha. Ah, meu amor, não diga besteira. Que isso? Como? Do jeito que esse homem é? Ele é um desnaturado, pai. Filhinha, a única coisa que eu admiro nele é o carinho que ele tem pela nossa menina. Ah, ele trata bem a Marcinha porque ele quer que eu perdoe a burrada que ele fez com o meu dinheiro. Não, 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 não. Querida, isso não. Ele me parece bastante sincero nisso. Meu Deus do céu. Qual é o telefone da polícia? Meu amor, calma, Rosemary. Não se desespera, tá bem? Mas é bom a gente ficar prevenido, né? Tá vendo? Ele está chegando aí. Ai, meu Deus do céu. Mas isso é hora de chegar, doutor Cláudio? Você não chega em casa, menina? A menina não teve culpa, Rosemary. E a mãe, a gente estava passeando. Ela passeando até essa hora da noite? É que depois do passeio eu levei a menina para comer alguma coisa. É claro, mãe. Eu estava com fome. Desculpe se eu causei algum transtorno. Ah, o senhor causou um transtorno, sim. Aliás, foi uma falta de consideração. Já para o quarto, vai. Ai, mãe, está cedo ainda. Menina, obedece sua mãe. Já para o quarto, Marcinha. Boa noite. Foi muito gostoso. Eu levo você passear quantas vezes você quiser, viu? E boa noite, minha filha. Escuta aqui. O senhor não podia ter telefonado para avisar que ia demorar? Desculpe, Rosemary, mas é quando eu saio com a Marcinha e eu esqueço tudo. Então vai esquecer dela também. Como? É. Não quero mais que o senhor saia com a minha filha. Ah, isso que é isso, Rosemary. A gente tinha combinado que não ia misturar as coisas. Não, eu não quero mais que saia e pronto. Acha isso justo, senhor Lourival? Olha aqui, senhor Cláudio Serra. O que a Rosemary decidir está decidido. E eu decidi que não sai mais. Ponto final. Quando é que eles vão casar, hein? Não sabem ainda. Mas deve estar por perto. Para mim, o Amadeu vai casar quando o Amadeu fica grande. Não é verdade. Eu acho que ele está enrolando a Bianca, isso sim. Já pediu a mão dela em casamento. Ah, e daí? Entre pedir a mão e tomar uma atitude tem uma grande diferença, viu? Ela que espere sentada porque em pé vai cansar. Ah, se o Amadeu disse que vai casar é porque vai. Ele é um homem de palavra. Oi, minha filha. Oi, querida. Veio dormir em casa hoje? Não, papai. Só estou dando uma passadinha. Ah, é que como já é meio tarde, eu pensei que... Você já jantou, minha filha? Jantei. Estou acabando de vir de um encontro com o João Antônio. Que João Antônio? Como é que ele vai? Eu acho que ele continua querendo alguma coisa comigo. Que coisa? E você continua fugindo dele. Eu estou interessada no dinheiro. Dinheiro? Que conversa é essa? Eu acho que ele pode me ajudar. Quer fazer o favor de me responder? Ô, Justino, vai dormir, vai. Mas... Você agora anda tomando dinheiro de homem? Olha, se eu tiver um pouquinho só de sorte, eu vou conseguir colocar a mãozinha num bocado de dinheiro. Dinheiro só se ganha trabalhando. De outra maneira, não. Ei, você não entende nada dessas coisas, né? Papai, você pode ficar bem tranquilo porque é um dinheiro honesto. São alguns dólares que estão voando aí sem dono. Dólares? Você já viu o dólar honesto, por acaso? Ah, meus Antonofre. Pelo amor de Deus, me ajude. Ah, e o que tem a ver esse João Antônio com esses dólares? Mas você já não ouviu a menina dizer que o João Antônio vai ajudar ela a ganhar dinheiro? Olha, e se ele agir direitinho, ele vai conseguir uma boa parte. Bom, né? O mundo está perdido. Pode deixar, meu velho, que a gente acha ele. Sabe o que eu acho disso tudo? Eu acho... Imperdoável.